E aí pessoal do YouTube, sou o TV Stack e hoje vou trazer mais vídeos pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar dos 10 maiores salários do Facebook, salários anuais. Então é um dinheiro muito bom, realmente muita grana. Mas vamos falar um pouco sobre esse dinheiro aqui pra vocês, né? Só por motivo de curiosidade, porque isso não será tão útil nas nossas vidas. Mas eu resolvi fazer este vídeo porque o nosso canal de tecnologia está sempre antenado e mostrando aqui a informação pra vocês. Sim, nós temos aqui os 10 maiores salários anuais do Facebook de pessoas que trabalham lá. O gerente de engenharia ganha 522 mil por ano. 522.687.38. Mas é uma graninha muito boa, hein? 522 mil. O diretor ganha 521 mil. O estrategista criativo 497 mil. O gerente de engenharia e produção 451 mil. O gerente de TI 450 mil. O gerente de engenharia 432 mil. O gerente sênior 425 mil. O de software sênior 412 mil. O de operação de negócio 408 mil. E o engenheiro de software 404 mil. Então, realmente, todos que trabalham no Facebook devem ganhar um bom salário. Mas esses são os maiores salários dessa grande empresa comandada por Mark Zuckerberg. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Bem curioso, tá? Mas, na verdade, não será tão útil assim. Mas, se gostou, deixe o like. Favorei teu vídeo. Inscreva-se no canal. Se eu devo estar aqui em outro sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo. Inscreva-se nesse canal maravilhoso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.